Eu volto pra contar pra você de uma tragédia que aconteceu hoje pela manhã no bairro de Paratybe, aqui na capital. Foi a morte da personal trainer da Fabiana Moraes, de 37 anos. A Fabiana morreu atropelada na manhã de hoje. O repórter João Tiago acompanhou o caso e traz as informações pra gente. Essa aqui é a rua Oscar Lopes Moraes, uma das principais ruas do bairro de Paratybe. Por essa rua aqui, a Fabiana Moraes, personal trainer de 36 anos de idade, passava todos os dias pra ir pra um condomínio, onde ela trabalhava do outro lado. Ela morava aqui perto, pegava a bicicleta dela e ia pra lá para trabalhar. Pois na manhã desta terça-feira, por volta das 10 pras 10 da manhã, ela tava fazendo o caminho de volta. Ela tinha ido até o local onde ela tava trabalhando e tava voltando em casa pra trocar de roupa e ia voltar pra trabalhar mais. Ela tava muito feliz, porque tinha a oportunidade de começar um novo trabalho. Uma colega dela conversou com a gente e explicou que elas iam começar a trabalhar juntas no mesmo local. E a Fabiana tava com muita expectativa, com muita felicidade. Ela tava voltando justamente aqui por essa calçada onde nós estamos. Não é uma calçada apropriada pra andar de bicicleta, mas é a calçada que tem. E aqui nessa rua, aqui nessa avenida, existe um problema muito sério, que é a velocidade com que os carros trafegam aqui nesse local. Os carros passam zunindo, voando mesmo. A gente tem algumas imagens aí que mostram justamente esse movimento intenso dos veículos aqui. Nesse ponto, nesse ponto onde nós estamos, aqui nessa baixadinha, olha só. Ela tava pegando a bicicleta, ia descer pra cá, atravessar, pra pegar e seguir. Quando ela atravessou aqui, infelizmente, vindo do lado de lá, um carro vermelho acabou atropelando a Fabiana. Fabiana foi arremessada pro alto e acabou caindo aqui, embaixo desse caminhão. Fabiana não resistiu aos ferimentos e, infelizmente, acabou morrendo a caminho do Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa. Tem algumas imagens de câmera de segurança que mostram o momento da colisão. Não tem muito detalhe porque o caminhão tá no meio do caminho, tampando a vista de metade da pista. Mas a gente consegue ver o momento em que a Fabiana entra e a velocidade com que o carro vinha na direção contrária à dela. O carro em altíssima velocidade, atravessando, Fabiana vindo e, infelizmente, os dois colidindo por aqui. A marca do pneu do carro tentando parar tá aqui no chão ainda. Tão grande e tão intensa era a velocidade dele, que é uma marca de cerca de 12, 13 metros de comprimento. Fabiana não resistiu aos ferimentos. A personal trainer, infelizmente, acabou morrendo. O motorista não fugiu do local. Ficou aqui, aguardando. Polícia chamou o SAMU, chamou bombeiros, todo mundo que tinha que ser chamado. O impacto foi extremamente violento. Infelizmente, ela acabou morrendo. Aqui, no prédio em frente, justamente onde a câmera de segurança acabou flagrando, acabou flagrando tudo, mora a Camila, uma colega da Fabiana. A Fabiana morreu na frente da casa dela. Camila ainda tá traumatizada, mas conversou com a gente, falou sobre esse momento. A Fabiana era uma pessoa que, tipo assim, alegrava muito os dias de a gente na faculdade, sabe? Sempre foi uma pessoa extrovertida, todo mundo se dava bem com ela. Por isso que, pra gente, foi uma fatalidade o que aconteceu hoje. O corpo da Fabiana será velado numa central de velórios em Jaguaribe. Ficou lá. Obrigado.